Iniciando a comparação, o Moto G50 5G é um smartphone 5G Dual Chip com 16,7 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A32 5G também é um aparelho 5G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G50 5G tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A32 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G50 5G, vem a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A32 5G traz a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G50 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A32 5G também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G50 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A32 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G50 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. E os destaques finais do A32 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.